Em 2020, as usinas hidrelétricas foram responsáveis por produzir 75% da energia elétrica consumida no Brasil. São mais de 200 hidrelétricas espalhadas pelo país. Entre elas temos Itaipub Nacional, símbolo da parceria inédita entre dois povos, brasileiros e paraguaios. Desde 1984 até agora, a empresa já produziu mais de 2,7 bilhões de megawatts hora. A marca histórica consolidou Itaipu como líder mundial em geração de energia limpa e renovável. Mas como toda esta energia produzida aqui chega nas casas, comércios, indústrias e hospitais? Acompanhe a gente em um passeio pelos caminhos da energia. A água do rio Paraná é represada no reservatório de Itaipu. Ao chegar na barragem, desce com força e movimenta as 20 turbinas da usina. Metade da energia é produzida em 50 hertz e a outra metade em 60 hertz. A partir daí, a energia gerada segue por dois caminhos. A energia gerada em 60 hertz segue direto até a subestação de Furnas, em Foz do Iguaçu. Já a energia gerada em 50 hertz percorre dois quilômetros dentro da própria usina até a subestação localizada na margem paraguaia da empresa. De lá, a parte da energia vai para o Paraguai e a outra parte para o Brasil. A parte da energia do Brasil precisa percorrer mais nove quilômetros até a subestação de Furnas. Aqui, a energia é padronizada para o Sistema Elétrico Nacional. Ou seja, a energia produzida na frequência de 50 hertz precisa ser convertida para a frequência de 60 hertz. O processo é realizado neste sistema de transmissão, pioneiro na América Latina. Construído e mantido por Furnas, uma das maiores empresas de geração e transmissão de energia do país, o sistema já opera há 36 anos e está no limite de sua vida útil. É ele que será revitalizado agora. O investimento de um bilhão de reais da Itaipu para trocar equipamentos nas subestações de Foz do Iguaçu, Paraná, e de Biúna, São Paulo. A modernização completa do Bipolo I contempla os seguintes componentes principais. Válvulas, sistemas de resfriamento, buchas de parede, sistema de medição para raios, seccionadoras, disjuntores, filtros e reatores. Além da modernização dos sistemas de proteção, supervisão, telecomunicações e controle de ambos os bipolos. Um trabalho estimado em cinco anos, que vai trazer vários benefícios. Revitalização do sistema HVDC de Furnas Centrais Elétricas. Itaipu Binacional vai ter uma conexão ainda mais confiável para a entrega de sua energia, gerada em 50 Hz, e para manter a flexibilidade na operação. O Brasil vai aprimorar e modernizar sua infraestrutura para o envio de energia até os grandes centros consumidores. A revitalização vai facilitar futuras parcerias de integração energética do Brasil com os países sul-americanos e assegurar ao sistema elétrico brasileiro um serviço de transmissão de energia de qualidade e com confiabilidade, sem onerar o consumidor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto